Quem não arrisca, não petisca. Nothing ventured, nothing gained. Quem não arrisca, arriscar, to risk. O verbo da primeira conjugação. This verb is in the first conjugation. Arriscar. Quem não arrisca, não petisca. O verbo petiscar, it's also in the first conjugation. Petiscar, to try, to test. Nothing ventured, nothing gained. So, we must take risks. We must take risks to achieve what we want. So, nothing ventured, nothing gained. Quem não arrisca, não petisca.